Cinco vezes que o Zezé de Camargo perdeu a paciência no Instagram, gente! Gira a vinheta! Bom, galera! O Zezé de Camargo, ele que é um dos principais nomes da música sertaneja, ele que é da dupla Zezé de Camargo e Luciano, acho que ninguém conhece, né? É, gente! Ele tá aí nos clássicos, né? Uma legião de fãs, só que ele já mostrou que tem personalidade forte, né? Qualquer coisa que ele escuta ele fica calado, não! Exatamente! O Zezé de Camargo, que tá quase completando 60 anos de idade, ele é muito inteirado, né? Das redes sociais, de tudo que acontece. Ele que já viu alguns conteúdos aqui no canal, inclusive dão um alô pra gente em uma entrevista recente. Ele gosta muito do Instagram, né, Ju? Ele que já tem mais de 3 milhões de seguidores, pessoal, tá sempre ele se posicionando no Instagram. Tem ali o perfil dele de ser uma pessoa mais séria, falar mais da família, mais uma coisa de homenagem. Mas também tem a galera lá que vai só encher o saco, vai falar a galera lá só pra criticar o Zezé. O Zezé, ele vem apanhando um pouco de uma parte do público já tem um tempo, e isso mostra a perda de paciência dele. Então vamos começar com o primeiro, que aconteceu nesta semana, onde o Zezé de Camargo, ele acabou tatuando o nome de sua noiva. Isso aí, a Graciele, gente. O pessoal aí já foi mexer com o Zezé por conta de tatuagem. Eu acho que quando a crítica é sobre a profissão dele, ainda é mais aceitável. Agora quando é uma coisa pessoal, eu acho que a pessoa perda a paciência mesmo, não quer nem saber. Uma pessoa comentou assim, vai ser besta lá longe, porque tem aquela ideia, né, de que você tatuando o nome de alguém, que você tá junto, pode separar e depois dar ruim. E ele deu a seguinte resposta, besta se eu tivesse tatuado uma mocréia como você. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E na segunda, deu muita polêmica essa segunda, né, quando estava pico ali da quarentena, né, do corona, foi quando o Zezé, ele acabou recebendo uma pergunta, na verdade. Acho que aqui ele não tava nos melhores dias, né, Juliana? É, aqui ele tava já sentindo falta dos palcos, tava estressado bem de casa, né. O pessoal ficou bem revoltado com a resposta dele, por quê? Uma fã chegou e falou assim, olha, vi no Face agora que você se contaminou com o vírus. Vim ver se era verdade. Aqui não tem, mas se for, Deus te proteja e te recupere logo. E aí, ele foi normal, né, perguntou se ele tava... É, ele desejou melhor, assim. E aí o Zezé, ele já entendeu errado, né, ele já foi assim, mais uma idiota que acredita em fake news. Que pena! Amores, segura aí! O Zezé, ele não tem papo na língua, ele não filtra se o comentário é positivo ou negativo. Eu acho isso muito legal, eu acho isso divertido. Mas as pessoas que acompanham lá os comentários do Zezé não gostaram muito da posição dele neste caso. Inclusive, depois, o Zezé, ele fez um vídeo pedindo desculpas pra fã. Que ela é fã mesmo. Inclusive, ela fez um vídeo mostrando que ela era radialista, divulgava muito o Zezé, porque gostava muito da dupla. Confere o vídeo aí. Sou especialmente com a pessoa, Ju Mota, que é uma seguidora minha. Que foi lá no meu Instagram e fez um comentário, fez umas perguntas lá pra mim sobre o meu estado de saúde, essa coisa, essa fofoca que tá rolando no Brasil inteiro, com fake news, falando que eu, Brasil Luciano, eu internado, enfim. E isso vem na sua cabeça o dia todo, batendo, 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 a hora que você explote. Infelizmente, eu vou ter a resposta pra uma pessoa que nem merecia receber essa resposta. Ju, tô aqui pra te dar um beijo, dizer que na hora eu tava com muito, muito nervoso, com toda essa repercussão negativa que as pessoas ficam inventando sobre a gente, e a gente acaba descarregando isso, né? Em alguém. Infelizmente, foi você. Eu tô aqui pra te pedir de verdade mesmo. Desculpa, 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 desculpa. Porque você realmente é fã de Zezé. Ai, gente, que situação, meu Deus do céu. Terceiro lugar, situação que o Zezé também perdeu a paciência, foi de novo sobre questão de tatuagem. Ele decidiu recentemente, né, homenagear as pessoas que ele ama, a noiva. Recentemente, também, o pai dele faleceu, né? Foi um baque pra todo mundo aí do meio sertanejo. E ele decidiu homenagear desenhando aí o rosto do seu pai. Eu não sei se foi no braço, eu não lembro onde era. E ele postou a foto dessa tatuagem. E aí, na descrição dessa foto, ele comentou assim, que estava preparando para fazer uma grande homenagem no momento certo, mas para calar a boca dos insatisfeitos, resolvi postar hoje. Está aí, meu velho Chico, perpetuado no meu coração, na minha mente e na minha pele. Te amo, meu pai, escreveu o Zezé. E aí sempre tem aquelas pessoas que vão lá pra comentar, pra tentar destruir o momento do cara e tudo mais. E tem gente que acaba levando pro coração mesmo, né? E o Zezé parece que ele leva um pouquinho, né? E aí, uma fã comentou, Minha eterna mãe, com sua sapiência, sempre dizia, faça homenagens aos vivos. Depois que partimos, não adianta mais. Ai, que ignorância, gente. Pra que vai comentar um trem desse? Ai, que coisa chata. Exatamente. E aí o Zezé, ele fez um textinho ali, respondendo, daquela forma que eu gostei. Ô, Zezé, tem que tirar o chapéu do seu filho. Ele falou assim, ó, Ó, Zezé, Parabéns, velho. Ela não sabe metade dessa história e já tá te criticando. Ai, sabe o que é isso? Já deixa um like aí pro nosso vídeo, que a gente fez um compilado. Foi difícil achar todos esses momentos, tá? Se você tá gostando, deixa um like, se inscreva aqui no nosso canal. Sabe o que é isso, do Zezé? É um cara que já chegou num patamar da vida dele, que o trabalho dele fala por ele. Então, ele não tem que ficar levando desaforo, guardando, se preservando. Ele faz o que ele bem entender e a gente vai passar o plano porque o povo tá enchendo o saco dele lá e ele tá no direito dele de resposta. No quarto momento, turma, o Zezé, ele teve uma história muito bonita com a Zilu, que no caso é a sua ex-esposa, ela que estava desde o começo da sua carreira, né, com o Zezé. Ele acabou separando e conhecendo a atual noiva dele, que é a Graciele, que inclusive tá no primeiro momento aí que ele acabou tatuando o nome da Graciele. Ele postou uma foto de 2014, 2015, se não me engano foi quando ele conheceu a Graciele. E aí as pessoas começaram a comparar, né, fizeram aquela rixa entre a Zilu e a atual e tudo mais. E aí um comentário meio totalmente nada a ver, falando que a atual namorada tem o mesmo formato do rosto da Zilu. O Zezé não gostou. E aí ele acabou respondendo de uma forma bem espontânea, né, ele falando que Deus me livre. Então, isso acabou chamando a atenção. É meio bobo, mas chamou a atenção da galera naquele momento porque tava no ápice, né, o Zezé com uma nova namorada e tudo mais. Desdenhando da ex, uma coisa desse tipo. Gente, que loucura. Pior que os fãs, eles ficam cutucando até pra só perder a razão, né. Ai, que coisa chata. Eu não ia ter paciência, não. No quinto momento, o Zezé, ele acabou postando uma foto dele sozinho ali, né, o Zezé, Eduardo Costa, eles gostam de postar bastante foto deles. Eu acho isso muito interessante, muito massa. Pra gente conhecer um pouquinho do pedacinho da terra deles ali, ver como que eles vivem, né, no dia a dia. Porque normalmente a gente só via as músicas, DVDs e tudo mais. E aí o Zezé, ele acabou postando uma foto, uma fã comentou assim, ainda dá pro gasto, Zezé de Camargo. E aí o Zezé foi lá e respondeu, não é pro seu bi. Já tem dona e se não tivesse, você seria a última da fila. Mas a pessoa quis ironizar ele, né. E por isso que ele deu essa resposta. Ele sentiu ali a apontada de ironia, porque ele já é um coroa. Aí a mulher chega e fala que o cara ainda dá pro gasto, tipo, desenhando, aquele morde-a-sopra. Ele falou, olha, não lepe o seu bico, porque eu já tenho alguém. Se não tivesse, você não estaria na fila, você estaria em último lugar. Então assim, ele dá um quebrão. Tipo, ah, você quer falar? Então vamos falar, vamos conversar. Exatamente. E aí, turma, o que vocês acharam desse vídeo? Foi um vídeo pra vocês darem risada. Não é pra levar pro lado negativo. A gente adora o Zezé aqui. É porque a gente acha muito inusitadas as respostas do Zezé. Então a gente quis trazer aqui pra vocês essa coletânea. Se você gostou desse tipo de conteúdo, a gente vai trazer mais vídeos de entretenimento aí pra vocês, de curiosidades e tudo mais. Deixa o dedo no like, o seu comentário abaixo, se inscreve no canal e tchau, obrigado apertando o botãozinho vermelho. Fua! E aí, Obrigado.